Familiares e amigos da garota Stephanie de 10 anos, que foi violentada e morta na semana passada pelo seu padrasto, Alexandro da Silva, mais uma vez resolveram pedir justiça pela resolução do caso. É uma família que a gente conhece há muitos anos e achou muito injusto acontecer o que aconteceu. Depois da pessoa estar na mão da justiça, aconteceu um fato lamentável. Às vezes uma pessoa é presa por um crime bem menor e fica presa. E essa pessoa cometeu um crime tão grave quanto a criança, acabou saindo com as portas abertas e foi embora. A gente pretende chamar a atenção e que essa pessoa seja presa, que a justiça se faça na verdade. Essa é a intenção da passeata. Há poucos dias, os familiares fizeram uma manifestação em frente ao fórum e na delegacia da cidade. Já nesse último sábado, optaram por uma carreata. Através de ônibus, carros e motos, os manifestantes saíram da Vila Cândida e passaram pelas principais ruas da cidade. Esse crime não pode sair impune. E se a gente parar? Será que um dia ele vai ser pego? Será que um dia ele vai ficar atrás das grades se a gente parar? Será que isso não pode acontecer com outros? Então a gente quer justiça e a gente vai conseguir justiça. Familiares de Stephanie, que moram em outras cidades, também participaram da manifestação. Rosa, tia da criança, diz que até agora as autoridades não têm nenhuma informação sobre o paradeiro de Alexandro. Nada, nada. Infelizmente, nada. Tem quem diz que ele foi para Curitiba, mas já tem outros que dizem que ele foi para Santa Catarina. Mas a gente vai lutar até aonde for preciso para que ele vá para a cadeia, para que justiça seja feita, né? Os familiares ainda disseram que, enquanto for necessário, outras manifestações ainda serão feitas. Ainda hoje, às 19h30, na paróquia Nossa Senhora do Caravaggio, estará sendo celebrada a missa de sétimo dia pela Stephanie, onde também estará já toda a celebração voltada, porque estamos na Semana da Família, né? Estamos vivendo a Semana da Família e toda a celebração será voltada, focando a Stephanie, né? O caso de Stephanie. E nós gritamos por justiça. Não cansaremos, não cansaremos. Estaremos aí, sempre em busca, em via, ligando, buscando. E o nosso maior interesse é que, não só o Paraná, mas que o Brasil todo, nos una conosco para que, assim, nós possamos chegar ao objetivo principal, que é pôr o Alex atrás das grades. Enquanto familiares e amigos estavam no manifesto, a antiga casa da família foi destruída por um incêndio. Para a polícia, a casa foi destruída por pessoas revoltadas com o crime.